Bem-vindos, queridos homens, para nosso bate-papo dessa conferência de jovens A Hora da Verdade. Você sabe que essa conferência não é uma conferência como as outras, porque o momento em que nós estamos é o momento muito mais próximo da vinda real do Senhor Jesus. Você sabe disso. Não é por causa das eras que passaram, não é por causa das situações e das conjunções mundiais, mas é esse sentimento no teu coração que treme quando ouve a palavra do Senhor. E existe uma voz no teu interior mostrando, falando para você que você não pode mais ser a mesma pessoa. Hoje nós temos a palavra de que se nosso modo de busca mudar, nós somos vencedores. Portanto, o título dessa palestra é Winner or Loser? Vencedor ou derrotado? Essa escolha é sua. Você, homem, na igreja, precisa ser aquele que tem o espírito quente, que você tem o corpo cingido com a verdade e acesa a sua candeia. Lucas 12, 36 fala isso. Ou seja, seu espírito tem que estar queimando. E o teu viver tem que carregar essa verdade, essa realidade da palavra de Deus. E isso depende somente de você, da tua decisão e da tua postura. Portanto, o inimigo quer congelar o teu espírito. Ele quer fazer isso e se ele conseguiu, ele está dando risada de você. Ele quer distorcer a tua vontade e descontrolar a tua emoção. Está na hora de você dar um basta e olhar para ele e dizer que você não é um devotado. Mas imagina se hoje nós desperdiçarmos esse momento com o espírito frio, com falta de luta, com falta de reação. Então, eu entendo que perder essa oportunidade é o mesmo sentimento que uma culpa. E o Senhor quer nos fazer todos vencedores. Bem-vindos a todos. E eu tenho aqui nessa sala comigo meus grandes amigos, o Billy, o Marquinhos e o Josué. E para ajudar-nos nesses assuntos de nos alinhar com esse momento atual e fortalecer a nossa vida, o nosso espírito, nós vamos conversar um pouquinho. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Billy. O Billy é advogado e eu falei de culpa. Eu sei que é uma palavra dura, mas nós temos que ser essa geração inculpável. Billy, fala para a gente. Nos ajuda com relação a esse sentimento de perder essa oportunidade hoje, de deixar isso para trás, sem segurar isso com todas as mãos. É como se fosse culpa diante do Senhor. Legal, André. Obrigado pela tua introdução. Bem-vindo a todos. Eu acho que esse sentimento de culpa que você falou, André, no direito a gente tem três itens que caracterizam a culpa aí. A imprudência, a imperícia e a negligência. Claro, não vou entrar em muito detalhe aqui em relação a cada um desses itens, mas aplicando a nossa prática, a nossa vida, a palavra que a gente tem ouvido, essencialmente é você se omitir, é você ser preguiçoso, é você não agir conforme esperado. E isso gera um problema. Isso gera uma situação, a sua culpa, que obviamente tem uma consequência. Então, diante do Senhor, isso tem uma consequência séria. E aí a gente pergunta para você que está nos ouvindo aqui, jovem, homem, na sua vida, o que você sente em relação a, neste momento, às vésperas aí, vamos falar assim, da volta do Senhor, com essa palavra que a gente está ouvindo, você tem o sentimento de culpa? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou agindo? Vamos para o contrário, o oposto, o antônimo aqui, outro sentido, inculpável. Será que eu estou agindo de forma inculpável? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que o Senhor tem me dado? Ou às vezes, não estou nem falando só de ser ativo, mas às vezes é omissivo, é uma omissão, você não faz. Você deixa de fazer em uma situação de conforto, a zona de conforto na sua vida pessoal. Vocês estão ouvindo as mensagens, a nossa ideia é trocar um bate-papo, ser um bate-papo com vocês, então é algo mais prático mesmo. Eu posso dizer o seguinte, para facilitar, vamos pensar em três grandes áreas da nossa vida, da vida de um homem, da igreja, na vida da igreja. Então, eu tenho uma área que é o serviço ao Senhor, ali na igreja, vamos dizer assim. Claro, todas estão ligadas, não dá para dissociar uma da outra, mas outra área, a questão da família, e a outra, o trabalho, a vida social. E a gente até fala que isso compõe a vida da igreja, a vida da igreja não é só de reunião, mas tem todos esses aspectos. Mas você, jovem, como está em relação... Eu vou deixar um pouquinho de lado a questão do serviço por enquanto, tá? Quero entrar na questão da família e trabalho. A culpa ou você é inculpável? Você tem agido de uma forma que o Senhor tem aprovado o seu agir em relação à questão da família e questão de trabalho. Vamos falar de família, primeiro. Às vezes a nossa impressão é que a gente foge, vê os jovens fugindo de responsabilidades. Você, como homem, você tem uma responsabilidade. Você precisa cuidar de uma mulher, você precisa cuidar da sua esposa. Para aqueles que não são casados, não fique negligenciando esse tema na sua vida. Às vezes você fala, não estou descansando, estou em paz, estou tranquilo. Mas olha, esse é um ponto que às vezes você está fugindo. E não é que você está descansando, você está fugindo. Você não quer enfrentar. Essa questão envolve oração, dedicação em oração, envolve um trabalho para você conhecer essa pessoa, essa irmã que o Senhor reservou para você, de cuidado inicial com ela. A gente até vai ter depois também uma palestra sobre casais aqui, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas nós não podemos ter culpa nesse aspecto. Não posso fugir, não posso me isentar da minha responsabilidade que eu tenho. O casamento gera cuidado, você precisa cuidar de uma pessoa, cuidar da sua esposa e depois dos filhos. Casar hoje não é simples. Envolve uma série de questões financeiras também, claro. Mas o que nós vemos muitas vezes é você, jovem, fugindo das suas responsabilidades, querendo não se envolver com isso, porque isso vai trazer para você um peso. Mas quando você faz isso, você perde a oportunidade de o Senhor nessa esfera, no casamento, da família, te experimentar, te aprovar, te aperfeiçoar, te fazer um vencedor. A mesma questão do trabalho, a profissão. Claro, nós sabemos que tem jovens que tem um chamamento especial para servir o Senhor, eu não estou desprezando isso também. Mas aqueles que trabalham, que são a maioria, que tem uma profissão, às vezes a gente tem uma situação que você quer o tempo inteiro fugir, não é isso, eu quero aquilo, eu quero buscar a minha... André, você me ajuda aí, né? Você já ouviu alguma vez falando aí, eu quero buscar o que me satisfaça, eu quero trabalhar com aquilo que me dá alegria, eu quero me encontrar. Buscando a minha felicidade, quero ser feliz no trabalho, né? Quero ser feliz. Não é que não possa, né, Billy? Não é que não possa. Claro. Mas é, assim, você falou de cuidar de alguém, mas ele precisa cuidar dele mesmo, do seu espírito queimando. É difícil olhar, ficar encostado, você não acha, Billy? Essa geração precisa brigar mais, levantar os braços para ter um espírito quente todos os dias. É isso, exatamente. Tirar o congelamento, por exemplo, dos streamings e usar a Bíblia, a palavra, e fazer diferença no trabalho, na família dele, né? Então, e é assim que ele vai ser verdadeiramente feliz, porque dentro o seu espírito está pegando fogo. Amém. E quando você foge dessas questões, né, voltando ao trabalho, você não quer enfrentar um desaforo de chefe, você tem colegas que você não sabe se relacionar. Você foge dessas questões, você evita essas questões, né? Você não para em nenhum trabalho, você acha que você tem que ir em busca da sua felicidade. Mas você perde a oportunidade de ali experimentar o Senhor, queimar pelo Senhor, arder pelo Senhor. De pagar o preço, de sentir o Senhor trabalhando, agindo, fazendo milagres, abrindo as portas, ou sentir que não é o momento que você precisa do silêncio do Senhor, precisa lidar com o silêncio do Senhor, mas ali é ser desafiado, é isso que falta, não fugir das responsabilidades para ser desafiado, né? E aí, terminando a minha parte aqui nesse aspecto, se a gente não tem, não é desafiado, não é experimentado, consequentemente isso tem efeito em relação ao serviço do Senhor também, né? André, também outro ponto, né, que você vai lembrar, e a gente vai olhar agora, vai estudar na Conferência Internacional, sobre as epístolas escritas a Timóteo. E ele, Paulo, fala para Timóteo que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, não é? E ali você tem a descrição do bispo e do diácono, e você vê que são pessoas provadas, experimentadas, em ambos os casos fala de família, cuidar da sua casa, pessoas que têm um exemplo. Jovem, você, se você está na vida da igreja, você aspira ao episcopado, aspira a ser ali um presbítero, um diácono, não estou falando posição, estou falando vida, cuidado, realidade. Você aspira ou você quer ser um irmão que talvez não faça muita diferença? Sabe, nós temos que arder pelo Senhor e falar, Senhor, eu quero crescer em vida, eu quero cuidar de pessoas, eu quero amadurecer, não vou ficar acomodado, né? Então, acho que é um pouco essa atitude que precisa. Aí o último versículo que eu quero ler aqui, é um pouco ainda nesse sentimento, né? Eclesiastes 10, 16, eu estava lendo hoje, inclusive, na leitura, acho que cabe bem aqui. Ele fala assim, Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. É duro falar isso, mas as nossas atitudes às vezes mostram que nós somos infantis. crianças, seja em relação a casamento, a família, trabalho, ao serviço ao Senhor. E ai de ti, igreja, não sei qual é a sua igreja, onde você se reune, se você é criança, precisa amadurecer, precisa ter postura. A gente falou na última palestra, que vocês vão lembrar também aqui, a nossa conversa, lembra aquilo que não pode ir para a guerra menor de 18 anos, serviço sacerdotal, tal, tal, é mais ou menos o seguinte, é o mesmo exemplo, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã, ou seja, não estão interessados, não estão preocupados com as coisas do Senhor, não estão preocupados com a responsabilidade, com a volta, ou seja, são culpáveis, tem culpa, e ai, obviamente, isso terá uma consequência, né? Bom, queridos, a gente está seguindo esse tom, porque a gente ama vocês. Amém. Faz várias, dez palestras que a gente já deu aqui, várias coisas foram do sentido humano, mas nós estamos sentindo que você precisa ser desafiado, você precisa ficar com ódio, ódio de Satanás, ódio da tua condição, ódio de ficar parado, de ouvir e ficar igualzinho, você tem que pegar esse momento da tua vida e aproveitar que você pode mudar o teu status, esquentar a tua vida, entende? E essa, e para isso, nós sabemos que a gente precisa de uma mudança de postura. Para mim, eu acho que a gente não pode deixar Satanás criar, deixar, trazer o mistério da iniquidade aqui e ficar só olhando. Eu acho que a gente tem que, desculpa que eu estou parado em casa, eu estou contido numa mesa, mas não pode ser assim, não pode ser deixar ele fazer as coisas, a gente precisa, como homens, botar o limite para esse inico, até que tenha o momento do Senhor nos levar como seus vencedores. Então, Marquinhos, o Marquinhos também gostaria de saber como que você enxerga hoje essa necessidade de ajuste de postura dessa geração masculina, dos nossos homens da igreja. Amém. Sim, é interessante que a postura tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo, e também com aquilo que nós estamos procurando. Estou com o meu celular aqui na minha mão, se ele cair da minha mão, eu não vou ficar com a postura olhando para cima, não faz sentido. Ele foi para o chão, eu vou olhar para baixo. E é muito interessante que quando o Senhor falou que todas essas coisas iriam acontecer, né, André, o Senhor, ele deu uma ordem, ele deu uma ordem, ele deu uma ordem de uma postura que a gente tinha que ter naquele momento, né. E uma ordem de postura, primeiramente, é exultar, né. Uma exultação tem que começar a surgir no nosso coração. E além disso, ele fala que a gente tem que erguer a cabeça. Essa terra faz o que com a gente? Olha para baixo o tempo todo. Você tem que o tempo todo olhar para o teu trabalho, o tempo todo olhar para a tua casa, olhar para as coisas, a pressão na faculdade, e aí você fica só olhando para baixo, só olhando para baixo, só olhando para baixo. Nós vimos, né, que a arca tinha uma janela para cima. Quer dizer, se o tempo final é o tempo de Noé, o olhar tem que ser para cima. Não é que nós não vamos fazer as coisas que nós fazemos, mas nós fazemos olhando para cima. E é muito interessante, então, que a nossa postura depende da nossa busca, depende da nossa expectativa. E olha só o que a palavra de Deus fala, né. E aqui a primeira coisa de mudança de postura, André, que tem que ter. A palavra de Deus não é questionável. A postura que fez o homem cair na condição que caiu é que ele aceitou uma pergunta sobre a palavra de Deus. E o que Deus fala, Ele fala e vai acontecer. Porque Ele é Deus. Ele é o soberano dos reis da terra. Então, a nossa postura de homens vencedores, né, que não aceitam a derrota, é que se Deus falou, está falado e vai acontecer. E isso não só de maneira objetiva, não só com respeito à volta dEle para o mundo, mas de maneira subjetiva para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos traz a nossa postura. E olha só, esse momento que nós vivemos, ele, por certo, trouxe muitas lutas para todos, a despeito da faixa etária, quem for, onde estiver, em qualquer lugar desse planeta, todos passaram por uma grande luta. E, em Eclesiastes, Eclesiastes, aqui, capítulo 13, versículo 12, eu vou ler na versão King James atualizada, ok? Diz assim, a expectativa que se adia, provérbios, deixa, perdão, perdão, verdade, provérbios, provérbios 13 e 12, a expectativa que se adia, deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito, renova o vigor da vida. A postura da nossa vida, dia a dia, ela tem relação com aquilo que nós esperamos. Se eu espero a derrota, eu vou ter a postura de um derrotado. É, é. Se a tua esperança é a derrota, não adianta, você vai viver derrotado. Mas se algo despertou o teu coração, se você começou a ouvir essa voz que está abalando o universo, e que vai abalar tudo uma vez por todas, o teu coração está sendo abalado. E aí, deve surgir uma expectativa no teu coração. Mas muitas vezes nossas expectativas estão olhando para baixo. São expectativas terrenas. E é o que acontece? A expectativa de alcançar aquilo começa a se adiar. E não estou nem falando aqui de coisas ilícitas. Às vezes até coisas lícitas. Mas essa expectativa faz com que a nossa postura se empobreça. A nossa postura se curve. E nós estejamos continuamente olhando para baixo. e aí vem a ansiedade. Aí vem a depressão. Se nós deixamos nossa esperança fluir ao léu, talvez muitas coisas se frustrem na nossa vida. Mas olha como continua ali em Provérbios. Fala assim, no 13, quem zomba da palavra pagará caro por isso. O que isso quer dizer? Os nossos anseios quando concretizados eles são árvore de vida. Mas tem coisas que nós anseamos, nós desejamos, são expectativas e esperanças que Deus precisa abalar. E aí quando a palavra vem, essa palavra zombar também pode ser tratada como desprezo, como menosprezo. Então eu ouço a palavra da hora da verdade e falo Puxa, será que é isso mesmo? Será que eu devo acolher essa palavra como sendo de Deus? E aí nessa hora nós começamos a pagar caro. A gente começa a pagar caro porque a gente começa a ser regido pela ansiedade. E olha como continua. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Se a nossa esperança e depois André eu espero aqui com a graça do Senhor voltar em outros versículos também de Provérbios para entrar mais nesse sentimento. Mas eu queria colocar aqui isso daqui a nossa esperança a nossa postura com respeito a que nós estamos vivendo ela deve ser regida pela palavra. E aí nisso a palavra vai ajustar a nossa esperança para aquilo que é adequado. E aí continua. Isso que você falou eu achei muito interessante porque talvez jovem homem você está esperando alguma coisa. Uma promoção que não veio um casamento que não se concretizou uma irmã que não apareceu e começa a lamentar que você é um coitadinho que as coisas acontecem e passamos o covid mas a definição da nossa expectativa vem da palavra de Deus então se ele está abalando a maneira como ele está conduzindo a nossa vida e ela está diferente da maneira como você sonhou exulte e taque fogo no seu espírito porque isso vai fazer você ficar comprometido com a natureza de Deus o que Deus está fazendo hoje é tornar vocês como ele é e isso é esperança portanto não desmaie não jogue fora o teu tempo e depois eu vejo alguns de vocês bom já que nada vai acontecer então eu vou assistir 20 30 mil horas de Netflix não estou dizendo que não pode assistir Netflix mas eu tenho certeza que você sabe falar muito bem de todos os seriados da história mas quanto pulsa no teu coração esse falar de hoje dos vencedores do modo de vencer da pregação do evangelho é essa ardência que nós queremos que você saia hoje e é isso que o Marquinhos está falando onde está o teu olhar para outro lugar e não para a terra que está distorcendo a relação do homem com Deus eu já devolvo aqui para você André só concluir rapidinho esse sentimento que aí a continuação do versículo 14 diz assim a instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano de ciladas mortais então aquela expectativa que muitas vezes a gente acha que puxa eu preciso concretizar aquilo Deus está olhando e está falando isso aqui é uma cilada para a tua vida então a palavra de Deus não duvide dela ela é com certeza aquilo que vai nos levar adiante então para mim queridos irmãos e queridos jovens que nos ouvem jovens vencedores a principal postura nossa nesse momento da hora da verdade é que a palavra de Deus é a verdade e ela pode sim nos direcionar até lá não importa a sua condição a palavra pode reaquecer o teu coração e te dar uma esperança e essa esperança vai se concretizar amém ótimo jovens queridos isso sim é a hora da verdade por um lado o tempo está correndo mas por outro lado a verdade de Deus precisa ser constituída nos homens da igreja amém e eu sei Josh queria conversar com você um pouquinho como que os nossos irmãos que eventualmente tiveram um momento de desânimo agora dessa da pandemia do isolamento social como que eles podem se encher de coragem de voltar a recuperar essa temperatura de um milhão de graus no seu espírito é André muitos de nós passamos por vários problemas várias tribulações alguns desanimaram por não conseguirem praticar a palavra outros desanimaram por terem sofrido muitas e muitas tribulações então aqui para a gente conseguir voltar a colocar fogo no nosso espírito foi uma coisa que o Marquinhos falou aqui nós precisamos ter esperança e as palavras que o senhor tem nos dado nesses tempos finais são palavras que nos enchem de esperança temos a fé temos o amor mas principalmente nós também temos a esperança então eu gostaria aqui falar especialmente para você jovem para você homem não meninos homens que vocês precisam ter esperança na tribulação aqueles que estão desistindo por achar que o mundo está muito difícil tem alguns versículos que eu gostaria de ler aqui primeiro lamentações 3 21 é um segredo que nós precisamos todos praticar no nosso dia a dia quero trazer a memória o que pode me dar esperança e o que nos dá esperança irmãos é que o senhor ele não vai cobrar o nosso estágio e essa foi uma das palavras que me deu muita esperança irmãos porque ele está hoje olhando o nosso estado o que isso quer dizer você hoje pode pensar eu não tenho mais condição eu desperdicei um tempo da minha vida então eu não tenho mais condição de ser vencedor se você for olhar o estágio é verdade então não tem esperança para nós então quer dizer que se eu perdi um dia na minha vida contando com o senhor eu não vou ter mais esperança de ser vencedor a palavra que o senhor tem nos dado hoje tem mudado essa nossa essa nossa visão porque hoje o senhor está nos mostrando que existe a cobrança pelo estado bem aventurado do seu senhor quando vier encontrar o servo fazendo assim então nós temos uma esperança irmãos lamentações 3 continuando 22 fala as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade então irmãos você que está desanimado homem você que está para baixo muda o seu estado você tem esperança porque Deus é fiel amém romanos temos outro que para aqueles que estão passando por muitas tribulações romanos 5 3 fala não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo espírito que nos foi otorgado então irmãos não fujam das tribulações palavra que o Billy deu aqui no início seja inculpável não fuja Deus te deu a tribulação para que você consiga produzir perseverança amém perseverança você tem experiência e com a experiência você tem esperança amém e você pode estar perguntando ah mas será será tem um outro versículo para você irmãos 2 Coríntios 6 1 e 2 nós na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus porque ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação eis agora o tempo sobremodo oportuno eis agora o dia da salvação não desperdice mais nenhum dia não desperdice mais nenhum momento você que hoje pode estar passando por isso você que amanhã vai passar por isso todos nós temos o dia de passar por isso mas não se deixe derrotar não desanime enfrente as tribulações saiba que o senhor está perto o senhor está voltando mas além disso o senhor está no nosso lado ele está nos incentivando a palavra dele para você é eis agora não foi ontem não foi hoje de manhã é agora o tempo que você está passando pela tribulação o tempo que você está sentindo desanimado eis agora o tempo sobremodo oportuno eis agora o dia da salvação é a hora que nós podemos mudar o nosso estado essa mudança de estado pode ocorrer continuamente foi hoje de manhã é hoje à tarde vai ser hoje à noite vai ser amanhã não desanimem é isso aí Josh quando eu ouvi essa palavra do estado eu sou uma criança da vida da igreja não nasci na vida da igreja mas vim de vários anos você praticamente seu bercinho tinha quase na estância e nós marquinhos berço cristão viri também mas por muitos anos eu não tinha confiança de que seria vencedor embora que pudesse ser um vencedor embora lutasse com todas as minhas forças porque eu sabia e eu conheço as minhas limitações porque eu ainda caio eu ainda falho mas essa mudança do estado foi uma chave para a minha vida agora sim tudo tem sentido e está no alcance da nossa mão a palavra está perto de nós na nossa boca na nosso coração o modo atual de buscar o senhor é uma virada imediata por um lado tivemos um marco quando o irmão Pedro falou essa palavra pela primeira vez e os que reagiram ótimo mas os que ainda estão esperando alguma coisa acontecer o teu momento como diz o Josh é agora eis o tempo sobre modo oportuno é nesse momento é nesse segundo que você pode entrar e não sair mais no modo de aceleração de poder ser aquele que espera pelo senhor e o que se exige de você não é a perfeição idealizada mas é um espírito de busca que aguarda para abrir a porta do seu senhor isso é demais já pensou quando a gente escutar os passos chegando a batida na porta nós vamos abrir a porta para o nosso senhor winner or loser meu caro decida agora mas não decida para ser um derrotado seja um vencedor amém Billy mas mesmo assim a vida humana ela é uma vida difícil e as tentações estão aí e eu sei que muitos irmãos quando caem em pecado tendem a fugir desanimar totalmente e eu sei que alguns tiveram essas experiências nos contatos com a internet com as redes sociais com com tudo que eles permitiram entrar na sua vida nesses anos o que você diz para esses irmãos que estão sentindo essa necessidade de se arrepender é eu assim eu acho que esse momento foi um a gente não ignora o momento pelo qual você passou jovem eu acho que está gerando muita insegurança talvez você sinta se sinta mais com medo mais inseguro o que o Marquinhos falou é muito importante a questão dos sonhos poxa meus sonhos eu no começo falei aqui para você de casamento será que eu vou casar não sei tantas dúvidas dúvidas em relação a palavra e claro um aspecto vamos dizer assim de impureza de pecado porque você mais em casa o acesso que você tem à internet às redes sociais às seriados que embora ali não sejam totalmente aberto explícito mas também tem muita imoralidade muita impureza talvez você tenha tido muito contato com isso isso entra no coração isso te traz um sentimento de culpa tem um versículo interessante em Deuteronômio vou achar para vocês aqui evidente que Deus não está preocupado com o objeto em si ele está preocupado com a pessoa em Deuteronômio 17 versículo 16 ele fala o seguinte não acho que não é esse não 17 e 16 deixa eu ver se é 7 e 16 se não eu acho aqui deixa eu procurar aqui que ele fala desculpa 19 Deuteronômio 19 versículo 15 não é Deuteronômio pessoal é número números números 19 15 quem sabe faz ao vivo quem sabe faz ao vivo nas marcações vamos lá vamos ver se agora acertei até vou beber um gole de água achei olha só que interessante esse versículo eu já tinha lido algumas vezes passou meio branco mas ele fala assim também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo Deus não está preocupado com o objeto em si está preocupado com o homem então as vezes você aqui estava com o vaso aberto entrou todo tipo de coisa todo tipo de imundice nesse período em que você passou isolado você tem que colocar uma tampa você tem que fechar chega não basta o que o André falou é muito importante a decisão de mudar de estado André e o Josh compartilharam sobre isso precisa mudar de estado e você tem a chance hoje sim de se arrepender de buscar pelo sangue do Senhor o perdão do Senhor ele nunca vai te rejeitar nunca vai mesmo que você tenha falhado diversas vezes se você se voltar de coração ao Senhor pedir pelo sangue dele ele vai te perdoar ele vai tirar esse sentimento de culpa de condenação aí você vai mudar de estado então há uma oportunidade hoje a palavra está aqui agora imediatamente você pode orar o Senhor Senhor me perdoa Senhor eu pequei eu errei eu falei eu recebi tudo quanto é contaminação toda impureza toda imoralidade toda ideologia entrou no meu coração o Senhor o Senhor tira eu me arrependo no pó e na cinza como orava Davi no antigo testamento eu me arrependo essa atitude é uma atitude de vencedor essa atitude é uma atitude de alguém que realmente quer pagar um preço quer mudança quer vencer na vida então há tempo para você fazer isso e olha uma atitude de vencedor às vezes é fugir você vai me perguntar fugir não é covardia tem dois versículos que eu gostaria de reforçar para vocês para ajudar bem práticos deixa eu ver se agora é certo 1 Coríntios 10 não é 10 1 Coríntios 6 versículo 18 1 Coríntios 6 18 fugir da impureza você a partir de hoje você mudou seu estado seu estado busca mas olha a tentação virá você ainda está em casa ainda está no isolamento foge da impureza você precisa fugir não tem jeito você não consegue enfrentar então as coisas que são impureza na sua vida você tem que fugir você tem que cortar lembra tampa põe a tampa acabou não entra mais nada e o outro que é similar a esse está em Timóteo segundo a Timóteo capítulo 2 versículo 22 foge outro sim das paixões da mocidade vocês conhecem o versículo é bem conhecido então você precisa fugir quais são as paixões da mocidade dessa geração que nós vivemos hoje o André falou os streamings Netflix e Prime Video da Amazon tantas coisas que são ofensivas ali dentro você precisa filtrar você precisa filtrar de novo fechar a tampa para essas coisas colocar a tampa nessas coisas e por outro lado uma postura ativa segue a justiça a fé o amor a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor então acho que aí fica essa dica se você caiu se você pecou se você errou a nossa mente está sendo muito atacada também nesses momentos a gente sabe disso a questão da saúde mental é falado muito agora mas novamente muda o estado se volta o Senhor se volta o Espírito ama essa palavra você pega a palavra profética que nós temos ouvido deixa essas coisas de lado foge do que? é indevido busca de todo o coração essas questões e por fim André acho que vale reforçar aqui Lucas 12 nós temos ouvido muito também em Lucas 12 uma postura de alguém que quer ser vencedor em Lucas 12 primeiro tem a questão das ansiedades lançar diante do Senhor as ansiedades que o Marquinhos falou e logo em seguida quando você lança diante do Senhor as ansiedades busca o reino em primeiro lugar também como fala Mateus a mesma coisa o versículo 35 começa cingido o vosso corpo você está cingido você está atento você está esperto você não aceita qualquer coisa você tem discernimento e acesas as vossas candeias 36 muito bom esse versículo né André eu sei que você gosta também muito ser de vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor então você tem ali uma expectativa a esperança que o Marquinhos também a expectativa a esperança eu estou esperando o Senhor eu não vou me meter com qualquer coisa eu não vou me contaminar porque eu estou esperando o meu Senhor eu não vou me distrair isso o que mais que ele fala no 37 fala de homens vigilantes no 40 fala apercebidos no 42 fala fiéis e prudentes vamos gravar essas palavras espera pelo Senhor vigiante vigilante apercebido fiel e prudente por que? no 47 tem a explicação por que eu preciso estar assim? aquele servo porém que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou não se preparou eu comecei falando de ser experimentado na família no trabalho eu acabei esquecendo de falar nos estudos obviamente nos estudos no serviço ao Senhor você se apronta você se prepara cada dia mas aquele que não se aprontou conhecendo a vontade do Senhor você conhece a vontade do Senhor qual é a consequência? que nós não queremos para nenhum jovem nós estamos desesperados aqui às vezes até falando uma palavra um pouco mais dura porque a gente não quer isso para nenhum de vocês que estão ouvindo nós não vamos aceitar nem fez segundo a sua vontade será punido com muitos açoites então queridos jovens que o nosso estado hoje mude nós podemos e queremos muito desejamos de todo o nosso coração e tudo que foi preparado para vocês agora nessa conferência Hora da Verdade é para isso para que você seja um vencedor para você não seja esse aqui derrotado um perdedor que vai sofrer os açoites vocês aceitam esse desafio? amém? amém aleluia e nós não esperamos isso no futuro né Billy nós queremos que agora você mude é isso então ao ouvir os hinos os louvores a conferência as mensagens apesar de você já ter passado por alguns itens que você e você sabe que às vezes o ser humano fica cego por querer tantas coisas mesmo que ouça a palavra ouça a palavra ouça a palavra mas o meu sonho é mais importante então assim como ainda é possível ajudar os nossos homens a perceber quem eles realmente são nesse sentido aleluia sim sim é aquele versículo lá de provérbios né é a nossa o nosso anseio que nós cremos que será cumprido e vai ser uma fonte de vida enorme no nosso coração é que cada um que está ouvindo seja um vencedor amém e essa é a nossa expectativa e a expectativa de todo mundo que está participando da preparação da coordenação dessa conferência de jovens cada parte querido jovem é numa certeza de que a palavra de Deus pode mudar a tua vida né e o versículo em versículo de Hebreus ele diz né que aquele aquele sim né Hebreus 12 e 26 aquele cuja voz abalou a voz de Deus muitas vezes é um sicil né muitas vezes ela é uma voz tranquila cheia de amor mas muitas vezes ela chega para abalar com a nossa vida porque ela tem um propósito Deus precisa nos desarraigar deste mundo perverso Deus sabe que o que está acontecendo nesse mundo é um mundo perverso o senhor fala que nós somos o sal da terra o sal quando ele está num processo de manter a carne sadia para ela não se corromper não se degradar ele está ali fazendo a função dele mas aquela carne mesmo com o sal se ela ficar muito tempo ali ela vai se corromper o mundo jaz no maligno não tem uma outra direção para esse mundo esse mundo jaz no maligno esse mundo vai se corromper e Pedro fala que esse mundo está entesourado para o julgamento porque ele foi condenado a isso e o nosso amado senhor jesus ele precisa nos abalar para que quando ele vier tomar aqueles frutos maduros esses frutos não estejam no meio desse mundo que está destinado a perdição e é isso que o senhor está fazendo e é muito interessante quando a gente vê lucas 14 lá naquela porção de quando o senhor começa a convidar para a ceia aqueles homens não ficaram arraigados por coisas ilícitas aqui eles ficaram arraigados por coisas ilícitas fala ali de casei tenho uma junta de bois comprei um terreno então querido jovem o senhor precisa abalar o senhor precisa nos abalar com a sua voz tanto para tirar as coisas negativas que o Billy trouxe agora mas também para que as coisas lícitas mas que são deste mundo não nos prendam naquele dia então o que que acontece nesse processo de abalar acontece nesse processo de abalar o que está em provérbios 16 que diz assim eu também vou ler aqui na versão King James atualizada 16 diz assim ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar Deus nos deu a capacidade de planejar e o homem muitas vezes tem isso muito desenvolvido nele só que na hora que a gente começa que nós começamos a planejar nós achamos que porque nós sabemos planejar as coisas tem que acontecer do jeito que nós planejamos e aí entra a voz de Deus e o versículo continua entretanto é o Senhor que dá a palavra certa aí a voz de Deus abala a voz de Deus abalar significa que eu não vou ter aquilo que eu planejei não sei querido jovem não sei e eu já volto nisso mas o versículo continua assim todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos quando você planeja você não planeja para se mutilar para se para se agredir você se planeja porque você acha que aquilo é o melhor para você mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração o versículo continua então como lidar André com sonhos frustrados o princípio é que os nossos sonhos devem ser consagrados o versículo 3 diz assim consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem sucedidos e sabe por que? nós olhamos para o plano que nós fizemos e aquilo se torna o maior alvo da nossa vida agora olha uma coisa o versículo 4 começa assim o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido antes do teu plano e do meu plano tem o plano de Deus e quando nós fazemos o plano da nossa vida muitas vezes nós não perguntamos para Deus Senhor qual que é o propósito definido da nossa vida que é muitas vezes muito maior do que você imagina e do que eu imagino para a minha vida quando você muda essa perspectiva de que você planeja sim mas a voz a resposta certa tem que vir de Deus você entende que Deus te planejou Deus te criou para um propósito muito superior e isso muda o foco da esperança porque mesmo que um sonho teu esteja frustrado você sabe de uma coisa Senhor o Senhor frustrou o meu sonho mas o Senhor está planejando algo muito superior a mim nós vimos em Lucas 12 que o que trata com a nossa ansiedade é saber que nós temos um Deus que é Pai Deus quando trata com as aves e com o lírio ele trata como Deus mas depois quando ele vira para o pequenino rebanho ele é o Pai que entrega o reino nós precisamos entender que nós temos um Deus que é Pai e esse Deus que é Pai deve dar a resposta para os planos que nós fizemos então esse sonho teu jovem que pode ser um sonho positivo que foi frustrado consagre ao Senhor e para concluir André o que eu queria colocar aqui que está em Eclesiastes 8 é muito interessante Eclesiastes 8 5 diz assim no finalzinho na parte B porquanto o coração sabe e compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir Amém Nós quando estabelecemos um plano nós muitas vezes perguntamos para o Senhor se aquilo deve ou não deve acontecer e algumas vezes o Senhor fala sim, isso deve acontecer na sua vida qual que é a ação de quem planeja ah, então isso vai acontecer agora aí é Deus que também tem que falar o que quando e como tem que vir da boca de Deus e o coração sábio busca isso então como lidar com o sonho da sua vida o sonho da sua vida deve ter uma resposta de Deus para três aspectos o que esse sonho deve ou não deve se concretizar na minha vida Senhor depois de saber se ele deve se este é o sonho você deve perguntar Senhor e qual é a melhor hora e depois disso você deve perguntar Senhor qual é a maneira certa para que essa hora aconteça e aqui tira a gente de uma postura passiva porque muitas vezes nós perguntamos Senhor isso deve acontecer na minha vida o Senhor fala sim, deve você fica sentado esperando o Senhor o Senhor te fez para ser um vencedor o Senhor não te fez para ser um derrotado sim, o Senhor me fez para ser um vencedor Senhor, eu vou ser um vencedor e agora? você espera para ser um vencedor não agora é a hora de perguntar Senhor como eu vou ser um vencedor e qual é a maneira certa Senhor para eu ser um vencedor e aí o Senhor vai te dar ações para a sua vida para que você tenha o domínio da sua vida amém isso mesmo Satanás te intimida querido jovem porque quando ele te intimida ele passa a governar a tua vida e aí você vira aquele João Bobo né? um tapa de um lado para o outro mas quando você fala Senhor eu vou planejar a minha vida e a resposta das minhas ações vai vir da sua boca você recupera o domínio sobre a sua vida e aí os teus sonhos você trata com as coisas negativas você põe uma tampa acaba fecha a tua vida para aquilo e aí os teus sonhos os teus planos eles passam a ser encabeçados conectados porque você sabe que Deus te criou para um propósito definido que é sim ser um vencedor amém isso não interessa se aquilo que você planejou vai acontecer ou não o que interessa é que você vai ter a certeza que Deus vai te levar para a vitória então consagre a sua vida ao Senhor não seja passivo não seja passivo tenha domínio sobre a sua vida tanto negando colocando as coisas negativas tratando com seriedade com elas quanto nas coisas positivas buscando a resposta do Senhor o que como e quando qual a sua maneira Senhor para essas coisas amém ótimo Marquinhos acho que é bem interessante porque o Senhor sempre fala buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas isso quer dizer que a gente não deve assumir uma postura e não é uma postura de vencedor então vou parar de trabalhar vou parar de me esforçar vou parar de estudar já que não vai acontecer e vou só viver uma vida entre aspas eremita não na verdade a gente precisa continuar buscando mas o coração desacoplado o coração desconectado do mundo porque a gente é muito perigoso se a gente não tem essa conexão perigoso para Satanás mas e também vai ter momentos e você sabe muito bem disso porque você tem uma experiência interessante que às vezes oramos o Senhor nos indicou o que fazer está chegando lá e na última hora o Senhor muda de direção porque porque o coração do homem muda de direção e ele precisa nos levar a andar pelo vale da sombra da morte seguindo o nosso pastor que tem uma vara e um cajado para que a gente aprenda como realmente são as coisas de Deus ele tem direito de mudar de ideia claro que sim mas a a porção do vencedor é a porção da promessa do vencedor então isso vai nos fazer ser aqueles que quando o Senhor voltar nos dá as promessas acesso à árvore da vida o nome dele amém governar com ele governar sobre as cidades porque o nosso coração como o Marquinhos falou você assume o controle da tua vida ou seja você não deixa as tuas emoções te distanciarem do controle te desesperar e te desmaiar isso é uma postura de um vencedor e é isso que nós queremos winner or loser hein o que me faz lembrar que eu tenho mais uma pergunta para o Josh nós estamos caminhando para a parte final de nosso bate-papo e eu acho que eu vou fazer essa pergunta para todos Josh como você enxerga o winner o vencedor hoje bom André o vencedor hoje ele é um catadão de tudo que a gente falou aqui né mas principalmente é você tomar as rédeas da tua vida não seja uma pessoa com pensamento derrotado não deixe que o inimigo entre na sua cabeça e ache e te rebaixe né o que o Marquinho falou aqui é de extrema importância temos que tomar as rédeas da nossa vida e entregá-las para Deus mas nunca deixá-las na mão do inimigo né outro ponto é que você precisa esquecer das coisas que para trás ficam e avance todo dia para as coisas que diante de você está e corra de tal maneira não correu ontem ontem passou tem hoje corre de tal maneira hoje né e um terceiro ponto que é o eu acho que é o que mais pega para nós né Billy, Marquinho André é o que a gente pensa não adianta nada a gente correr 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 e de repente a gente pensar igual aqui em Lucas 12 esse capítulo de Lucas 12 é demais né irmão fantástico sensacional ele tem ele tem dois ele tem o mesmo servo só que um pensa o meu senhor vai chegar no versículo 38 fala quer ele venha na segunda vigília ou na terceira bem-aventurado serão eles se assim o achar mas se eu sou um servo que estou vigiando estou vigiando e de repente eu falo 45 ah meu senhor tarda em vir irmãos não mude a sua mente para meu senhor está tardando em vir já corremos tanto não desista no final então eu queria eu acho que realmente esse a característica é aquele que persevera até o fim Mateus 24 fala né aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo então jovem não desista não 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 mude a sua atitude para o lado contrário de eu estou eu estou fazendo estou perseguindo o senhor estou seguindo estou esperando a volta do senhor estou vigilante vem a pandemia começa a desanimar e você pensa ah tudo aquilo foi em vão meu senhor tarde em vir não mude o seu estado para pior é transforma o seu estado para cima o vencedor é aquele que esqueceu e prossegue e não desiste amém amém Billy Billy para você o que que é um vencedor um winner se o Wesley estivesse aqui ele ia falar winner olha André eu acho que assim a gente deu várias dicas aqui para você que foi nos acompanhando aqui várias características do que nós temos que evitar ou não fazer ou perseguir buscar diante do senhor ser ativo mas assim eu acho que o nosso desejo aqui é de certa forma incomodar vocês acho que vocês perceberam isso é desafiá-los vocês precisam se sentir desafiado a nossa vida como homens ela precisa ser assim tem que ter um fogo entendeu você tem que ficar um pouco incomodado com a situação tudo hoje é a zona de conforto você o sistema o universo fala para você olha o inimigo o universo criado pelo inimigo de Deus fala para você que você tem direito a tudo você tem direito a criticar você tem direito a descansar você tem direito a não fazer nada você tem direito a ficar o tempo inteiro no sofá se você quiser você tem direitos trabalhistas você tem direito enfim o tempo inteiro você tem você é o centro de tudo mas veja o que a gente quer aqui é que você viva como um vencedor para ser um vencedor e para ser um vencedor você tem que ser desafiado você precisa desafiar o Senhor na sua vida busca diante do Senhor em todos os aspectos que nós falamos aqui Senhor o que eu posso fazer para que meu estado seja diferente seja diferente na igreja seja diferente na minha família seja diferente em relação ao trabalho ao estudo enfim você sabe você sabe na sua vida na sua porção porção que o Senhor te deu o que que pode o que que o Senhor pode te desafiar te incomodar te tirar da zona de conforto te tirar da apatia Marquinhos falou algo muito interessante ali você está da passividade na passiva você está ali passivo você está ah um dia vem Deus prometeu um dia vai chegar não o que que você pode fazer para sair dessa situação porque aí quando você sair você vai começar a experimentar o Senhor de uma forma totalmente diferente teu espírito queimando ardendo buscando orando amando a palavra é essa postura que vai te fazer um vencedor e é dia a dia não adianta você pensar não mas é uma grande coisa não o Senhor nos mostrou é dia a dia são atitudes diárias cotidianas ali pouco a pouco você vai montando costurando a sua veste se preparando para que quando o Senhor voltar você seja isento de culpa você possa permanecer permanecer diante dele de pé diante do Senhor você possa ser arrebatado como ali parte das primícias aqueles que durante a sua vida pagaram preço para chegar naquele dia e ser um vencedor é isso que a gente espera também Marquinhos Amém você sabe André eu estava começo do ano passado na verdade no meio do ano passado eu estava eu estava perguntando eu falei Senhor o que está acontecendo o que é isso e aí o Senhor começou ali a falar comigo a multiplicação da iniquidade e é muito interessante a precisão da palavra se você está fazendo algo que é uma soma ela vai crescendo de uma maneira mais ela cresce mas não cresce tão rápido uma multiplicação é um negócio que vai crescendo que você perde controle só que essa multiplicação da iniquidade ela tem um alvo ela tem ela tem um objetivo que ela persegue continuamente que é esfriar o amor é então assim ela não age de maneira aleatória essa névoa da iniquidade ela faz algo e a primeira coisa que ela faz é esfriar o amor em relação a Deus só que para aqueles que já amaram a Deus ela começa a sugerir que é bom viver uma vida cristã mas aqui então você ama a Deus mas você não ama a vinda de Deus para mim a postura de um vencedor eu fiquei pensando isso eu falei Senhor teve um dia que eu estava em casa e eu estava orando conversando com o Senhor e eu falei Senhor eu estou com saudade do Senhor aí a hora que eu falei isso me veio um sentimento na alma como que você tem saudade de alguém que você não viu aí eu meio que entrei num conflito comigo mesmo ali né aí o Senhor falou no meu espírito assim 1 Pedro 1 8 a quem não havendo visto a mais a mais eu falei puxa Senhor eu realmente te amo não é não é uma ficção que eu te amo eu não te vejo Senhor mas eu estou com saudade do Senhor então sabe André para mim a postura de um vencedor ele cultiva um sentimento de saudade do Senhor eu fiquei pensando né porque que será que os apóstolos tinham tanto fogo para pegar o evangelho porque eles amavam as pessoas mas eles ouviram do Senhor que quando aquilo fosse pregado chegaria o fim e naquele contexto o fim quando a gente lê em Mateus 14 eles estão perguntando Senhor quando que vai acontecer do Senhor retornar e lá em Atos do teu reino do reino de Israel ser restaurado eu vou dizer por que essa pregação do evangelho com tanto fogo porque aqueles que ele viram que eles viram eles queriam encontrar de novo e hoje a vida cristã às vezes eu sinto André e Billy Josh querido jovem que nos ouve ela é dissociada de um amor pela pessoa do Senhor Jesus então pra mim o vencedor ele é aquele que cultiva continuamente esse olhar no seu interior Senhor eu te amo e eu amo a tua vinda Senhor eu te amo e eu amo a tua vinda todo dia o vencedor precisa olhar dentro dele não pra fora porque se você olhar pra fora querido jovem você vai assustar porque é uma multiplicação da iniquidade mas você precisa saber se você está amando o Senhor e amando a volta do Senhor e fale pro Senhor comece a professar coisas que talvez pra você seja loucura mas fala Senhor eu te amo Amém Senhor eu creio que o Senhor um dia olha pro céu e fala Senhor um dia o Senhor vai voltar daí de cima porque não é só o Senhor no nosso espírito é o Senhor que vive no céu e no trono a destra de Deus nós precisamos amar o Senhor dessa maneira também isso vai aquecer nosso espírito pra encontrar um dia face a face Amém então amar o Senhor pra mim é isso amar o Senhor e a vida do Senhor é a postura de um jovem vencedor Amém Amém Bom pra mim eu gostaria de complementar o vencedor não é um cristão infalível mas é alguém que é destemido caiu aproveita a graça levanta e vai pra cima não assiste o inimigo matar as pessoas nem a si mesmo mas que realmente não tenha pena de si mesmo também que se exponha pra se machucar machucar o que? é só vida da alma que ela não fique intacta que se exponha pra cruz e que viva desesperado pra não ser mais um aqui na terra embora Deus te dê possa te dar várias bênçãos aqui na terra aquilo que você enxerga vem da presença dele mais do que tudo então querido jovem nós falamos isso pra perturbar você porque nós não queremos aceitar que você um dia fuja envergonhado mas que hoje na sua mudança você ganhe a preço por aquilo que Deus deu pra você e nós falamos sim do status de um vencedor que é o que nós precisamos pra ser vencedores mas quanto mais tempo você passar nesse status de busca o teu nível de vida aumenta e quando esse nível de vida aumenta tua recompensa aumenta portanto não se contente apenas com o mínimo busque mais chegar mais brilhar mais pra que o Senhor te dê mais que o Senhor te abençoe querido jovem acho que a gente tá chegando no final do nosso tempo gostaria muito de agradecer a participação de todos lembrem-se dessas palavras e tragam esse modo pra vida de vocês imediatamente e nós se vocês quiserem ainda nos procurar conversar com a gente tanto pelos contatos ou no futuro estamos abertos a gente ter mais comunhão tá bom então acho que a gente poderia finalizar com uma oração Josh, Marquinhos o vídeo podemos orar rapidamente pra finalizar em tempo hábil né amém Senhor Jesus te louvamos Senhor pela tua palavra agora que o Senhor deu a nós rogamos pelo jovem que está assistindo a esse momento muda o estado ajuda o Senhor a se levantar a se posicionar Senhor a ter um arrependimento genuíno a mudar a situação Senhor Senhor queremos ser desafiados por ti porque não estamos contentes com a nossa situação atual nós sentimos que pra sermos vencedores precisamos mudar Senhor precisamos nos arrepender queremos também crescer em vida pra atingir um outro estado um outro estágio de maturidade Senhor colocamos isso diante de ti abençoa-nos Senhor no restante da palavra dessa conferência que o Senhor possa continuar falando o nosso coração amém ó Senhor Jesus amém Senhor obrigado por essa tarde amém por essa palavra amém queridos Senhor obrigado por esses momentos amém que essas palavras realmente ardam no seu coração amém perturbem vocês tirem o sono nem que vocês tenham ficado chateados com a gente mas a gente sabe que um dia vamos nos encontrar com o Senhor e não tem como justificar a frieza a apatia vamos juntos vamos ser fortes vamos ser quentes vamos nos abraçar como esse exército e permanecer até a vinda do Senhor um abraço a todos e até as nossas próximas atividades até a vinda do Senhor amém amém amém